E o que é saúde para você? Como é que você lida com o seu corpo e com a sua saúde? Eu percebo por aí como é que a gente vive, né? A gente vai vivendo, fazendo nossas coisas. A gente vai para o trabalho, a gente leva as crianças na escola, a gente cuida da casa, e vai vivendo, e vai rolando. Aí um dia a gente fica doente. Que surpresa! E então a gente vai tratar da saúde. É assim com você? Será que é assim com todo mundo? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu estava aqui conversando com a minha amiga Fernanda, que é quem faz esses vídeos, quem está atrás da câmera. E a Fernanda passou uma boa parte da vida dela morando no Japão. Olha que diferente! E a gente começou a conversar aqui, né, sobre esse vídeo, sobre saúde. E eu falei isso para ela. Perceba que nós, os brasileiros, os ocidentais em geral, a gente vive assim. Vai vivendo nossa vida, trabalho, criança, família, etc. Até ficar doente. Então, quando a gente fica doente, a gente percebe o corpo e vai tratar de resolver o problema dele. O desafio da saúde. Mas a Fernanda me contou que no Japão é diferente. Que as pessoas têm o hábito de ir ao médico antes de ficar doente. Que as pessoas se tratam muito mais preventivamente. E isso me fez parar para pensar por que será que é assim. Eu, quando comecei a estudar espiritualidade, eu estudei uma coisa chamada anatomia esotérica. Olha que nome diferente! Mas isso quer dizer que o ser humano não tem apenas essa anatomia aqui do corpo. Que a gente pode até estudar nos cursos da área de saúde, né? Não! A gente tem mais coisas. E que coisas são essas? Bom, a gente tem o corpo, né? Que todo mundo conhece. E se a gente pegar um atlas de anatomia, a gente vai ver os nossos sistemas, a gente vai ver o esqueleto, os músculos, os órgãos e tudo mais. Tudo desenhadinho ali que os nossos cientistas ocidentais conseguiram estudar minuciosamente. Mas a gente é só isso. Então, nessa tal anatomia esotérica que eu estudei, diz que a gente tem outros veículos, vamos chamar assim, camadas por cima desse corpo físico. E a camada seguinte é chamada de corpo prânico, ou corpo da vitalidade, às vezes corpo etérico, que os orientais conhecem muito bem e definiram também uma tal anatomia para esse corpo. Na China, no Japão, eles estudam os meridianos. Você já ouviu falar disso, né? Os meridianos da acupuntura. E são muitos, aquelas linhas que percorrem o corpo. Pois é, essas linhas têm a ver com esse segundo corpo nosso, essa segunda embalagem que a gente está, como uma camada em cima do corpo físico. São linhas por onde corre a coisa mais importante para a nossa saúde, a vida. Essa tradição diz que a vida entra por nós, pelo alto da cabeça, percorre todos esses canais e dá vida a cada órgão, a cada célula do nosso corpo. Na Índia, também se usa essa outra anatomia. Não se chamam meridianos, mas chamam nadis e dizem que a gente tem 72 mil nadis ao longo do nosso corpo. E por esses nadis passam os canais de energia, a energia que nos dá vida. Então, qual é a diferença aí que a gente vê, né? A gente não tem só corpo físico, a gente tem também a vida que anima esse físico. Mas a gente não é só isso. A gente tem também as emoções e os pensamentos. Então, quando eu estudei as partes do ser humano, eu estudei que a gente é isso. Corpo físico, vida que anima esse corpo, nossas emoções e nossos pensamentos. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que colocar tudo isso junto. E o que eu conversei com a Fernanda é que ela percebeu que os orientais vivem esse pacote todo junto, ou seja, tratam a saúde de uma forma holística muito mais que nós. A gente separa. Uma coisa é corpo, outra coisa é mente. E onde é que a gente vive mais? Pois é, a gente vive aqui, no cabeção. E é isso que eu chamo de vivendo a vida. A gente está sempre preocupado com o que fez, com o que vai fazer, como vai fazer, para onde que eu vou, como é que eu volto, por quê, por quê, por quê. Perceba o quanto você vive dentro do seu cabeção, escutando um monte de histórias e um monte de porquês, e vivendo a vida e a coisa só vai. e de repente, o corpo tem uma doença. E aí a gente vai tomar conta dele. E daí você já percebeu o quanto viver na sua mente te traz desequilíbrio em todas as outras áreas? A gente vive na mente e acredita nas turbulências mentais. A gente acredita em tudo que a mente fala para a gente. E a mente é apenas um grande produtor de pensamentos o tempo todo. E você é aquela consciência que acredita em tudo aquilo. E esses pensamentos desequilibram as nossas emoções. E as emoções desequilibradas bloqueiam o fluxo da energia da vida. E então, inevitavelmente, a gente adoece. E de repente você... Nossa! Estou com tais sintomas e preciso tratar ao invés de olhar de uma forma holística. Então, como é que a gente faz para começar a mudar esse quadro um pouquinho? A gente, sim. O ser humano, principalmente o ocidental, vive muito na cabeça. A gente vive aqui assistindo esse filme. Então, vamos colocar aí dentro da cabeça um certo equilíbrio de todos os filmes que a gente assiste dentro da cabeça. Porque saúde, no fim das contas, é um estado mental. Hum, como assim? Saúde é uma mente equilibrada. Saúde é a mente que percebe que ela não vai conseguir viver a vida por aí sem um corpo bom e saudável que a carrega por aí, não é? Ouvi dizer que a gente tem um corpo apenas para carregar o cérebro. Será que é isso? Algum cientista aí disse isso. Qual é a principal função do corpo? Carregar o cérebro por aí. Bom, talvez seja, né? Carregar a mente por aí para a gente viver todas as nossas experiências maravilhosas. Para a gente se apaixonar, para a gente concluir um trabalho bacana, para a gente se divertir, para a natureza. Tanta coisa. Sim, a gente precisa desse corpo. Então, saúde é uma mente equilibrada que olha para esse corpo. Mas não depois que ele fica doente. Antes. A mente equilibrada percebe quanto a gente precisa descansar e dá para o corpo o descanso que ele merece. A mente equilibrada consegue olhar para o corpo, senti-lo e dar para ele o alimento adequado, aquilo que ele realmente precisa. sem comer pelas emoções, comendo pelo que o corpo precisa. A mente equilibrada hidrata o corpo. A mente equilibrada dá exercício para o corpo, porque o corpo gosta de se movimentar. Então, o que é a saúde afinal de contas, se não uma mente equilibrada? o meu convite para você nesse vídeo é observar o quanto você vive nas histórias da sua cabeça e na vida, no dia a dia, no fazer, 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 sem olhar para esse aqui que te carrega o teu corpo. E esse equilíbrio mental é um parar. Fazer, 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 se perguntar, se perguntar, se perguntar. Não, para um pouquinho e observa. Isso é o equilíbrio. E essa é a minha dica para você de hoje. Saúde é uma mente equilibrada. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei no vídeo e assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. Eu te convido também a assinar o canal Ser Felicidade e acionar o sininho de notificação. Assim você sabe cada vez que eu lançar um vídeo novo. Deixe para mim seu comentário. Conta para mim o quanto você percebe a saúde do seu corpo. Um beijo.